Fala pilhado, fala pilhada, galera, Pablo Marçal desabafou de novo, tem uma ameaça aí de censura ao Pablo Marçal, estão ameaçando censurar o Pablo Marçal, a justiça quer suspender as redes sociais do Pablo Marçal, e o Pablo Marçal desabafou na internet, Pablo Marçal fez fortes desabafos na internet, denúncias da Tabata Amaral que não vai chegar em lugar nenhum, uma patricinha que se finge comunista, a Tabata Amaral, ela fez a denúncia lá contra o Pablo Marçal e a justiça vai censurar as redes sociais do Pablo Marçal, vai suspender as contas do Pablo Marçal, o Pablo Marçal fez vários desabafos, eu tive acesso a alguns desabafos do Pablo Marçal, salvei inclusive para mandar aqui, se as redes sociais dele caírem, e eu peço que vocês assistam, porque são desabafos muito fortes, tá, do Pablo Marçal, peço like também de cada um de vocês, o like de vocês é muito importante, eu vou mostrar aqui todos os vídeos que o Pablo Marçal fez, e ele tá indo pra batalha, ele não tá recuando, mesmo com as ameaças aí, as suas redes sociais, o Pablo Marçal segue falando, segue se posicionando, e eu vou mostrar aqui os principais trechos, tá, desses desabafos do Pablo Marçal, é importante mostrar, porque a mídia esquerdista não tá mostrando esses desabafos do Pablo Marçal, que eu vou mostrar aqui, então eu peço muito o seu like, porque quanto mais like, mais esse vídeo vai ser recomendado, mais pessoas vão assistir, mais visualizações vão ter, e a direita precisa mostrar esses vídeos, vídeos que não vão ser mostrados pela imprensa, e daqui a pouco o Pablo Marçal vai perder as redes sociais dele, então é importante a gente ter isso gravado aqui, porque essa live vai ficar salva, e eu vou mostrar os desabafos do Pablo Marçal sobre tudo que tá acontecendo, pedindo o seu like e pedindo que você compartilhe esse vídeo o máximo que você puder, olha aqui os desabafos do Pablo Marçal, os desabafos que ele fez hoje, olha aqui ó, vou botar aqui pra vocês, vamos lá, esse é o primeiro, logo no dia que eu tô passando o presidente da república, o Luiz Inácio Lula da Silva, eu sou o terceiro maior político no Instagram hoje do Brasil, e hoje até o final do dia eu vou passar, né, ele vai ter as redes sociais primeiro, quando voltar vai dar tudo certo, estamos passando Luiz Inácio Lula da Silva, o homem mais popular da história da política nacional, e o desespero de todo mundo, tá juntando, olha que loucura, o Nunes tá pedindo ajuda do Lula, pra resolver os problemas, o Nunes tá com o Lula, com o Bolsonaro, com o Cassado, com o Milton Leite, com o Dória, com o Rodrigo Garcia, o sistema inteiro, com o governador Tarcísio, todos contra mim, que que eu, eu sou só um garoto de 37 anos, acabei de chegar na política, vocês estão preocupados comigo, por quê? Qual é o motivo? Antes vocês ficavam zombando do Enéas, né? Como é que vocês vão zombar de mim agora, se 50 milhões de pessoas me assistem? Como é que vocês vão zombar de mim? Se eu sou um cara que paga milhões de impostos, se eu sou um cara que emprega milhares de pessoas, como é que vocês vão zombar de mim? Se eu sou um cara que vem pra resolver um problema? Olha aí, ó, esse é só o primeiro desabafo do Pablo Marçal, ele fez alguns vídeos hoje, ele tá pedindo pra todo mundo divulgar, tá pedindo pra influenciadores divulgarem, inclusive, contas novas dele, e quanto mais like a gente tem, mais esse vídeo vai ser divulgado, galera. Eu preciso de vocês, não adianta, boa, apilhado, boa, apilhado, isso não adianta. Tem que dar like, deixar o like e tem que compartilhar, tem que pegar o link desse vídeo de mandar nos grupos, pra gente mostrar os desabafos do Pablo Marçal, que estão tentando censurar o Pablo Marçal. Esses candidatos frouxos, esses candidatos que não têm voto, querem censurar o Pablo Marçal a todo custo, e ele tá desabafando. Olha aqui o outro desabafo do Pablo Marçal, hoje falando que ele vai continuar nas redes sociais, vai criar novos perfis, tá pedindo, inclusive, pra galera divulgar seus novos perfis, o Pablo Marçal, por quê? Porque ele não pode se calar. Então, antes das redes sociais dele caírem, ele já tá divulgando outras, ele sabe fazer o negócio, ele é do jogo, como ele disse, e a gente vai mostrar aqui esse outro desabafo do Pablo Marçal. Olha aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Fala São Paulo, fala Brasil, aqui é o Marçal. Tá indo com a agenda. Já acabei de receber a notícia que o Aliminar vai derrubar as minhas redes sociais. Vai ser no primeiro turno. Olha aqui. Não vai ter segundo turno. Vocês vão se lascar, o que vocês estão fazendo. Vocês não dão conta de ganhar no voto. O povo já cansou de vocês. Vocês são canalhas. E aqui ninguém vai curvar a cabeça pra vocês. Vai ser o povo contra vocês, sistema. Então, hoje que eu acabei de comemorar 13 milhões, olha que número do azar. 13 milhões de seguidores, eles vão derrubar minhas redes sociais. Tá bom. Faz o EMA que você vai ver. Vai custar mais caro e vai ser no primeiro turno. Espalhe esse vídeo pra todo mundo, pra desmoralizar essa tropa que já perdeu. Passa o meu 6 turno aí. Todos vocês. Não vamos ter mais voto no dia 6 do que todos os candidatos, os outros juntos. Todos. Olha aí, ó. É o Pablo Marçal não fugindo do confronto. Esse é mais um dos vídeos que ele postou ontem. Hoje eu vou mostrar todos os vídeos do Pablo Marçal. Tá pedindo o like de vocês. Tão tentando calar o Pablo Marçal. Isso é óbvio. Tão querendo tirar do Pablo Marçal a grande força que ele tem, que são as redes sociais. Por quê? Os outros, eles têm campanhas financiadas. Eles têm muita gente por trás. O Pablo Marçal nem botar o dinheiro dele estão deixando. Porque ficam sob investigações e ele não pode botar o dinheiro dele. Então qual é o trunfo do Pablo Marçal? A rede social. E a esquerda, covarde sabendo disso, usando a Tabata Amaral, que é uma candidata que não tem simbologia nenhuma, que não vai a lugar nenhum, é usando a Tabata Amaral pra tirar um concorrente do Boulos. É isso. Eles não desgastam o Boulos, desgastam a Tabata, que já não tem voto nenhum. A Tabata aciona o Marçal na justiça e a justiça vai. Já disse que vai suspender as redes sociais do Pablo Marçal. E o Pablo Marçal tá desabafando pesado. Teve o outro desabafo dele, que é esse aqui, ó, que eu vou mostrar agora pra vocês. O Pablo Marçal atacando pesado o Nunes também. Olha aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Vocês são canalhas, vocês serão desmascarados. Toda a aparição minha agora no debate é bom que nenhum dos senhores, nenhum dos senhores vá ser os covardes. Nem você da Tena, que tá aí tentando segurar a pressão, né, pra não perder no primeiro turno. Vou fazer você desmoronar. Você, bananinha, Nunes, você tem a maior coligação, tá com a máquina na mão, vai perder igual o Rodrigo Garcia. Nós vamos tirar esse governo Dória daqui de São Paulo. Não adianta você chorar, nem pedir ajuda pro Lula. Ninguém nunca viu uma merda dessa acontecendo na história do Brasil. O Bolsonaro tá apoiando o cara, o Lula tá apoiando o cara, Milton Leite tá apoiando o cara, o governador tá apoiando o cara, o Cassato tá apoiando o cara, o Dória tá apoiando, o ex-governador juntou a Joyce Houseman, tá todo mundo apoiando ele. Eu, sozinho, com o celular na mão, vou te arrebentar, Nunes. Você vai ser o cara que eu mais vou bater agora. Olha isso, cara. São desabafos aí, fortes do Pablo Marçal, tá? Eu vou botar aqui outro desabafo que ele fez hoje, tá? O Pablo Marçal, ele fez outro desabafo hoje. E eu quero mostrar pra vocês, ó, olha isso aqui, ó. Ó, 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 ó. Só me arrependi, só me arrependi de ter pagado naquilo que não ganha pão de milhares de pessoas que trabalham comigo. Vocês vão se arrepender. É a chegada da hora da gente mostrar de verdade que vocês não vão perder nossa paz aqui nesse país. Presidente Lula, gastador de dinheiro, você é um gastador de dinheiro e um aumentador de imposto. Aprenda a governar, senão você vai ser jogado pra fora disso aí, rapaz. Presidente Bolsonaro, você sabe o respeito que a gente tem, tanto que a gente sentia a coragem no senhor de peitar todo mundo. Quebra essa palavra que o Valdemar Costa Neto. Nós estamos te pedindo aqui, ó, que o Valdemar não tenha compromisso com aquilo que a gente defende. Quebra essa palavra com esse sistema. Quebra esse acordo que esse acordo é horrível pra São Paulo, é horrível pro Brasil. Não aceite, já que eles estão querendo tirar a liberdade. O Fernando Tarcísio, você é um homem de Deus e eu te conheço pessoalmente. não entre nessa onda do sistema, porque senão vai ser seu fim isso aí. Todo mundo tem percebido sua neutralidade, você começou a me atacar e eu só descerbi na eleição passada. Você sabe o respeito que eu tenho e como que a gente vai governar São Paulo juntos. Tô sonhando todo dia em ter o Tarcísio aí com o Fernando. Não entre na onda desses vagabundos de esquema. Olha aí, cara. Olha esse desabafo do Pablo Marçal chamando o geral na chincha. É surreal. Chamando o Bolsonaro, chamando o Tarcísio. Ele hoje que fez uma motossiata, tá? Olha aqui, ó. Olha o que fez o Pablo Marçal hoje. Olha aí, ó. Olha aí, ó. É o Pablo Marçal botando o povo na rua, fazendo uma motossiata em São Paulo hoje. O Pablo Marçal tá mostrando que ele não vai se render ao sistema, hein? Não vai se render ao sistema. Motossiata. Olha aí, ó. Olha aí, ó. É o Pablo Marçal indo pra rua, gente. Vão suspender as redes sociais dele. Ele se pronunciou. E aqui eu vou mandar um... Vou mostrar um recado que ele mandou para o Bolsonaro, tá? diretamente um recado do Pablo Marçal para o Bolsonaro. Eu tinha até colocado ele aqui. Eu não tô achando. Tinha até o Bolsonaro na capa. É que ele posta muita coisa, mas eu vou achar aqui. Ele mandou um recado direto aqui. Achei, ó. Olha aí, ó. Esse vídeo aqui eu postei. Olha aqui a data. 31 de dezembro de 2022. Tem 56 mil comentários, 4 milhões de visualizações. E no vídeo eu falo... Assiste aí. Você vai assistir ele agora? Eu falo no vídeo que em 208 semanas a gente pegaria de volta essa faixa de presidente. E nós vamos pegar o Bolsonaro. Eu acredito que você vai conseguir fazer isso de volta. E não é mais 208 semanas. Não são mais 208 semanas. São 104 semanas a partir do final desse ano agora. Tá chegando. Eu continuo firme com você. Por mais que tem pessoas que tentam nos desconectar e entendo que você deu sua palavra pro Nunes, não te cobrei isso de forma nenhuma. Você é um cara de palavra. E eu sei que a gente vai fazer isso junto. A direita, ela não tem dono. a liberdade não tem dono. Mas você representa um marco. Você é que levantou essa bola da direita no país. E a gente nunca vai esquecer disso. A gente não vai baixar a cabeça pra comunista. Não vamos fazer o que o Valdemar Costa Neto quer. Mas eu quero que você saiba que os nossos princípios, os fundamentos são os meus. E a gente vai levar esse país pro mesmo lugar. E que se levante. Que se levante vários. esse movimento não é de uma pessoa ou de um grupo. Esse é o movimento do brasileiro. Assista o vídeo aí. Um beijo no seu coração e estamos juntos pelo Brasil, por São Paulo. Olha aí, é o Marçal se posicionando. Ó, o Rafael Mota mandando superchat. O mesmo juiz que inocentou o Boulos condenou o Marçal. Imparcial é... Olha aí, o superchat do Rafael Mota indignado. O Cristian... Cristian Elson. Pilhado, você vai apoiar e fazer live com ele? Tô tentando fazer uma live aí com o Pablo Marçal. Ele até chegou a falar comigo. A gente vai buscar fazer uma live. Vamos tentar colocar o Marçal aqui numa live com a gente no canal Pilhado. Obrigado, Cristian Elson, pelo superchat. E eu peço o like de todo mundo, galera. A gente tem 3 mil pessoas aqui agora. Se todas as 3 mil pessoas que estão aqui deixarem o like, esse vídeo vai ser recomendado pelo YouTube. Mais pessoas vão assistir. Se o Pablo Marçal pode ser censurado, esse vídeo aqui é importantíssimo. Porque mostra os desabafos do Pablo Marçal e vão ficar salvos. Então, cada pessoa que tá aqui agora deixa o like, galera. Sem o seu like, esse vídeo não vai ter visualizações. Mas se todo mundo que tá aqui agora sentar o dedo no like, a gente vai ter muitas views. Vamos ajudar nessa situação do Pablo Marçal. Então, não sai desse vídeo sem deixar seu like. porque ele é muito importante pra gente. E se inscreva agora no canal Pilhado. Basta você clicar nessa palavra que tá escrita aqui embaixo. Inscrever. Se todo mundo que tá aqui agora clicar nessa palavra inscrever que tá escrita aqui embaixo da sua tela no YouTube, você se inscreve e ajuda muito no nosso crescimento no YouTube. A gente tá com quase 3 milhões de inscritos. Isso é muito impactante. Mas pra eu chegar aos 3 milhões, eu preciso que todos vocês se inscrevam. Não precisa pagar, não precisa fazer cadastro. É só clicar agora em cima dessa palavra que tá escrita aqui embaixo da tela. Inscrever. Se todo mundo que tá aqui que não é inscrito ainda se inscrever agora, a gente vai seguir crescendo no YouTube. Lil Zeca, pilhado, o que você acha do Barack Obama? Eu peguei desgosto por todos democratas e de esquerda aí no mundo, tá? Me dá nojo porque se tornou a esquerda no mundo. Me dá nojo porque se tornaram os democratas nos Estados Unidos. Então, eu não gosto e eu não compartilho da ideia, Lil. Tá bom? Todo mundo que puder se inscreva agora no canal. Senta o dedo no like e vamos sempre pilhar geral. e vamos lá.